Fala seus cabeça de bagre, vamos continuar a aventura do Red, o imparável. Mentira, coitado, o Red só sofre. Mas vamos lá, essa é a parte 4, não se percam. Vamos só curar, porque nunca se sabe, né? Eu acho que agora a gente consegue passar pra cá. Acho que agora vai, porque eu tenho uma bike, né? Eu tenho uma bike, beleza, ele deixa a gente ir. E aí vai começar a corrida, não vamos nem ouvir o que esse tio tem pra falar. Beleza, já todo mundo zarpou. Vamos dar uma explorada antes de ir pra lá. O que é isso? Opa! Ih, o cara tá perdido ali. Opa, tem mais um item aqui. Eita, olha quem está aqui. O que é essa pedra gigante no meio da rodovia? Isso é estranho, o que está acontecendo aqui? Aí o Snorlax, todo cochilando. Ah, meu Deus, é um Snorlax. Essas coisas podem dormir pra sempre. O que eu posso fazer pra acordá-lo? Talvez eu possa atacá-lo? Bora lá. O Red tem o Snorlax. Portanto, eu também capturarei o Snorlax. Vou até salvar aqui, porque é sempre importante a gente manter um save em algum save slot, tá, pessoal? Não se arrisquem. Será que é um Thunderbolt? Mais um Thunderbolt. Nossa, deixou ele do jeitão bom aqui. Vamos tentar capturar com a Pokémon normal. Foi. Ah, mais um. Ah, Leleque. Agora, temos cinco Pokémons. É, é isso mesmo. Porque, ó, tem Poliref, eu tenho que atualizar. Tá aparecendo ali Polireel, Ivysauro, Pikachu e Fearon. Snorlax, o quinto Pokémon. Excelente. Snorlax, bem-vindo pra equipe, meu amigo. Bora lá. Você quer aprender fake-out? Nem a pau, só ataca no primeiro turno, num curto. Beleza, Snorlax. Não, sem nickname. Deixa eu aproveitar esse momento, turma, e atualizar aqui, já que apareceu o Snorlax. E eu acho que eu não tenho aí... Ah, vamos baixar essa imagem aqui. Nossa, o Snorlax é estilo. Ah, deixa eu baixar o Poliref também. Eu esqueci de atualizar desde que o meu Polireel evoluiu. Ok. Pronto. Agora, vamos trazer os dois pra dentro. Pra quem se pergunta, eu acabo utilizando, pessoal, o Canva, tá? E eu faço tudo manualmente mesmo. Vocês já perceberam? Eu que faço os meus cortes, eu que faço a edição, gravação dos meus vídeos. É tudo comigo. Não tem essa, não. E exatamente por isso dá um trabalho danado. Eu recomendo pra quem quer, o Canva é um excelente aplicativo para fazer thumbnail, pra fazer esses... Eu vou chamar aqui de folder, pra aparecer do lado do vídeo. É muito bom, tá? Então, quem quiser, depois de umas dicas, me pergunta. Mas, basicamente, a maior que eu posso dar pra vocês é... Use o Canva. É de graça. Tem algumas coisas que você precisa pagar pra ter acesso. Ah lá. Tá lá. O nosso Snorlax aqui e o Poliref. Tem algumas coisas que você precisa pagar pra ter acesso. Mas, eu nem sei se vale tanto a pena assim, sendo bem honesto. Porque, o que a gente acessa de conteúdo grátis, já é um baita conteúdo, tá? Aí, se você é um cara que tem uma graninha um pouco melhor, um cascalho, aí beleza. Se não, tá tranquilo pra você usar o Canva gratuito. Que, na minha singela opinião, já disse aqui, vou dizer novamente. Valeu, Evissauro. É, sem dúvida, o melhor desses aplicativos pra gente manipular imagens. Deu uma cara bem boa pro meu canal. Antes, eu fazia thumbnail usando o Paint 3D, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Era bem amador mesmo. Mas, aqui, eu tô divagando agora, mas... Gente, a história do meu canal é... Sempre passou pelo... Pelas minhas mãos. Eu que fazia... Ainda faço absolutamente tudo. Então, assim, vocês já conseguem imaginar o trabalhinho que dá, né? Mas, eu acho que no final vale a pena. Eu, particularmente, gosto. Eu me divirto fazendo. Eu encaro como... Ixi. Tenho que completar a corrida. Eu encaro como uma grande... Um grande hobby. Eu me divirto. Conversando aqui com vocês. Interagindo. Respondendo. Esses dias, o cara... Mandou assim... Nossa, você responde rápido, hein? Eu respondo rápido. Porque eu gosto de responder vocês. Vamos lá. Nós temos um vencedor. Tá, mas eu ganhei uma Sunstone por ter... Chego em segundo lugar. Beleza. Parece que a bicicleta quebrou. É melhor jogar isso fora. Acabou, então, o capítulo da competição da bike. O que que temos pra... Opa! Faz duas semanas que eu vi o Green. Como será que ele tá? Você quer jogar como o Green? Sim. Capítulo extra. Cara, inacreditável. Nossa! Eu nunca vi um game que permite... Jogarmos com o Green. Ou, pra quem é mais turma do anime, não do mangá... Jogarmos com o Gary. Então, essa é a cidade de Lavander. O lugar onde... Vivos e mortos vivem juntos. Em harmonia. E o Charmander... O Charmeleon concordando. Vamos lá, Charmeleon. Nós temos que enterrar o nosso amigo. Rapaz. Não, e onde é o... O lugar onde a gente vai enterrar o amigo? E quem que é que morreu? Que eu nem tô sabendo. A Dudu? O que que tem? Um Dudu aqui. Ah, que bom. Você achou meu Dudu. Obrigado. Jovem garoto. Meu Dudu está ficando velho. Ele, ocasionalmente, vai falecer. Eu estava preocupado. Não me deixe preocupado, assustado, assim, novamente. E aí, o Dudu todo feliz. Ele parece muito familiar. Você... Você parece muito familiar. Você me lembra um grande amigo. Samuel Oak. O meu nome é Green Carvalho. Samuel Carvalho é o meu avô. Então, o nome do professor Carvalho é Samuel. Essa eu não sabia. Ah, eu definitivamente vi as semelhanças entre vocês dois. O seu avô e eu, tempos atrás... Ah, tá, 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 tá. Entendi. Ele está dizendo que o professor Carvalho e ele, um tempo atrás, eles andavam juntos. Me permita que eu me introduza. Eu sou o Sr. Fuji. Muito prazer. Olá. Por que a gente está conversando aqui na chuva? Vamos sair daqui primeiro. Eu não quero que você fique resfriado. Beleza, já vou, Mr. Fuji. Uma super poção. Eu não sei se ganhar alguma coisa aqui. Essa é a Agatha? Ah, não dá pra ir. Eu acho que é a Agatha. Onde é a casa do Sr. Fuji? E essa ratatá aqui no meio da chuva, coitado? Acho que é aqui, né, que ele estava. Opa, chegamos. Ah, ele está contando alguma história. Próximo dia. Ah, você está acordado? Você dorme profundamente, não é? Ah, quanto tempo eu dormi? Cadê o Dudu? Ah, meu Dudu morreu esta manhã enquanto ele estava dormindo. Ele está em um lugar melhor agora. Eu lamento a sua perda. Não, está tranquilo. Meu Dudu viveu... Ah, eu não sei o que significa essa palavra. Bom, eu estou apenas feliz que eu fui capaz de estar com ele até o final. Ah, então, eu estou curioso, Green. Por que você está visitando Lavander, a cidade de Lavander? A gente não tem muitos treinadores ou turistas passando por aqui. Ah, eu estou aqui para enterrar o meu raticate. Ela foi machucada lá no SSN. Eu não pude chegar em um centro Pokémon em tempo. Então, a minha raticate não aguentou. Oh, que tristeza. Isso é terrível. Foi minha culpa. Eu fui muito cabeça dura. E estava confiante demais. De qualquer maneira, agora eu estou aqui para enterrar a minha raticate. raticate na torre Pokémon. Não, não tem... Não tem torre Pokémon. Aquela torre, ela é assombrada por fantasmas. Fantasmas não existem. Ah, mas são de verdade. Ah, que seja. Eu vou lá, na torre Pokémon, enterrar a minha raticate. E, ao mesmo tempo, mostrar que não tem nada dessas coisas como fantasmas. Ah, ele está muito ferrado, porque eu li o mangá e tem fantasmas sim. Muitos. É a Ágata mesmo. Ah, sou assurtado. Você está em todo lugar. Vamos lá, então. O Charmeleon está meio bravo. Alguma coisa não está certa. Não tem fantasmas aqui. Apenas um covarde. Vamos, seu covarde. Ih, rapaz. O que está pegando aqui? Fim do capítulo 1 do Grimm. Voltei a ser ready. Ok. É. Agora a gente vai encontrar o Grimm daqui a pouco. E já vou dar um spoiler para vocês. É pesado a história. Não é tão agradável. Quem acompanha o mangá... Eu sempre falo para vocês. Acompanhe o mangá, turma. O mangá é muito legal. Acredita em mim. É muito legal. Vale a pena vocês acompanharem a leitura do mangá comigo. Vocês não vão se arrepender. Acredite em mim. Oh, Poliref. Obrigado, viu? Ótimo. Derrotamos a Nidorina. E você? Ah, você está procurando um Venonate. Bom, ali... Só se eu tivesse uma... Rock Smash. Que não é o caso. Eu não tenho esse HM ainda. Na verdade, acho que não tenho nenhum HM. É. Uma batalha contra você não é muito boa para mim. Mas beleza. Vamos embora. Ah, filha da mãe. Desabilitou o meu ataque. Boa. Sorte que eu estou forte para caramba. Ô, preciso de alguém para me curar. Me ajuda aí, irmão. Ah, velho. Opa. Cheguei em Lavander? Não. É só o cemitério aqui. Tá, o tiozinho saiu. Eu não vou ficar lendo essas coisas não, tá, gente? É... As partes que estão relacionadas a... É... Side Quest não vou ficar traduzindo, não. Não tenho paciência. Vocês lembram que quando a gente jogou Rocket Edition... É... Ih, rapaz. Deu um trovão e o game ficou travado na cor estranha. Então, o que eu estava falando? Quando a gente jogou Rocket Edition... Eu dei uma ruchada. Aí o game teve sete partes só. Só que, por outro lado, foi legal. Porque tivemos a chance de... Peraí, eu peguei... O que que eu peguei aquele item? Isso aqui. Tá, pode ser seguro por um... Killbone ou Marovac. Então. É... Mas, no final das contas, é melhor jogar mais rápido... Porque a gente consegue jogar mais. Entendeu? Por exemplo, Verde Musgo foi muito longo. E aí... Eu já estava com vontade de jogar outras coisas... Quando... Verde Musgo estava no meio. Eu fiquei pensando... Cara... Aí não dá. Eu prefiro que seja mais rápido. Mais dinâmico. Está chovendo muito forte. Ah, eu tenho que achar um lugar... Para me proteger. Ah, licença. Meu Deus. Essa cidade de Lavander... Ou... Me... Ai, ai, ai. É a tradução... A... A piadinha foi engraçada em inglês. Em português não foi engraçada. Mas foi mais ou menos assim. Essa aqui chama cidade de Lavander... Ou a cidade... É... Se mantenha fora daqui. Entendeu? Só que não faz nenhum sentido em português. Então me perdoem. Acreditei em mim que foi engraçadinho em inglês. Vixe. Vocês viram que o diálogo travou? Uh, preciso comprar pokebola. Agora que eu lembrei. Vamos aproveitar aqui. Não, não. Aqui. Água fresca. Aqui. Não, não precisa de tantas também. Ok. Aqui é a casa do... O senhor fuge. Algumas horas depois. Obrigado. Bom. Fiquei aqui pra me proteger. Ele tá... É... Fazendo as condolências ao Dudu dele que faleceu, né? Beleza. É, ele tá... Ele contou agora... A história de... Fantasmas. Eu também dei risada da cara dele. E tô morrendo de rir da piada dele. E ele tá falando que o Green desapareceu desde que ele falou que ia para a torre. É... Pra ter um pokémon. Então, nós temos que ir atrás dele, né? Essa é a verdade. Então, aí. Um monte de chance. E uns tiozinhos aqui. Ok. Não tem nada aqui. Vamos falar com a Agatha. Ih, Agatha. Você é meio maluquinha, né? Você é meio doida. Vamos entrar aqui na torre pokémon. O Green deve estar por aqui. Ele e o Charmeleon. O quê? Uma névoa? Um Psyduck? O que o Psyduck tá fazendo nesse lugar? Meu Deus! É um Psyduck fantasma! Caraca, velho! Olha que louco! Eles fizeram o Sprite do Psyduck. E aí chamou de Corpo 1. Caraca! Vamos lá, Pikachu. Rebeta ele, filho. Boa, garoto! Bom, pelo menos ele tem a mesma tipagem de um Psyduck normal. Apesar de ser um Psyduck zumbi. Ah, que louco, velho. Ih, aqui também está com bastante névoa. Um eslombro! Também! O Corpo 2 agora. Ih, rapaz. Que da hora. Derrotei. O Pikachu tem vantagem contra eles. E aí, olha que a névoa desaparece. Quando a gente derrota algum pokémon fantasma, a névoa apareceu de novo. Salvem as Hack Rooms. Sempre. Sempre. Deixa eu resetar. Quando eu comecei a achar que os bugs tinham acabado... Me enganei. Tá, eu acho que vou save slot 2 então. Vamos fazer de novo a captura do Snorlax. Boa. Tá. E aí o que eu vou fazer, gente? É... Que saco né? Isso é um saco. Eu vou ruxar... Pra gente chegar logo lá de novo. Que saco. E o pior é que eu fiquei um bom tempo sem salvar. Vamos fazer o seguinte. É... Que fique isso de aviso pra todos vocês. Gente, não esqueça de salvar. Só que agora eu vou tentar fazer uma outra coisa. É... Eu não vou jogar como o Green. Vamos ver o que que acontece se eu respondo que eu não quero jogar como o Green. Tá bom? Eu fiquei em segundo lugar. Beleza. Não. Porque aí a gente pula uma boa parte. Eu acho que aqui tinha algo relevante. Eu acho que só no cemitério, né? Que tinha um carinha que... Fazia uma side quest. Eu acho. Tá, esse cara quer batalhar. Uma das coisas que eu mais odeio são bugs. E assim... Opa. Double edge? Não, não. Então. O que eu ia estar falando pra vocês? Uma das coisas que eu mais odeio em games são bugs. E tem muita gente que reclama e fala... Cara... Tô com tal bug em tal hack room e tal. Turma, não tem o que fazer. É hack room. Não tem o que fazer. Acredite em mim. Vai reclamar com quem? Vai mandar uma mensagem pra Nintendo e falar assim... Olha... Mexeram aqui no seu jogo e tá dando ruim? Não vai. Então não tem o que fazer. Se você enfrenta algum bug em alguma hack room... Infelizmente você vai ter que voltar no seu último jogo. Um save. Igual aconteceu comigo. Acho que foi... Não foi em liquid cristal. Foi em gold sigma. É... Deu ruim. Eu tive que usar um código... Pra conseguir receber um TM... Pra que com o TM eu conseguisse realizar uma ação. Só assim... Infelizmente... Não tem segredo. Hack room é complicada. Não tem com quem reclamar. Não adianta ficar... Esperneando. Não é culpa de ninguém. Se você não está disposto a sofrer com esse tipo de problema... É melhor você nem jogar hack room. Vai jogar game original. Porque aí... A taxa de bugs é infinitamente menor. Hack room é isso. Eu? É... Eu fico estressado. Vocês sabem. Mas não resolve. Ai, ai, ai. Ah, eu estou com um ovo pokémon aqui. Eu não lembrava desse ovo pokémon. Alguém lembra disso? Por que ele não está ali na party? Calma, eu estou achando estranho. Eu estou querendo que eu acabe logo essa batalha pra eu verificar isso. Eu tenho ovo pokémon? Eu não lembrava disso. Deixou eu editar aqui, então. Vocês lembravam disso? Por que vocês não me falaram? Não lembrava que eu tinha esse ovo pokémon, não. O Red tem isso também? Cara. Olha só pra vocês verem como minha memória é péssima. Mas sabe por que acontece isso? Porque às vezes, gente, eu gravo mais de um jogo ao mesmo tempo pra vocês. E aí, é normal eu começar a sobrepor as ideias e achar que tudo está no mesmo jogo. Normal. O Ibisauro brincou, hein? Ah, você vai se apaixonar por isso? Apaixonado e cochilante. Esse é meu Firo. Vamos lá. Tá, a gente já passou por essa parte. Beleza, vamos aqui direto falar com ele. Ok. Deixar ele falar, ele vai lamentar o Dudo. Ok. Perdemos no mínimo uns 5 minutos nessa brincadeira. Horrível, eu sei. Mas... Não tem muito o que fazer. Ok. Se eu não me engano, nenhuma dessas pessoas tem qualquer coisa relevante pra ser discutida. Mas é importante falarmos, né? Nunca se sabe quando vai liberar uma sidequest, alguma coisa assim. Uma das coisas legais que tinha em Pokémon Unbound era um sisteminha que você controlava as suas sidequests. Ele lembrava quais eram as sidequests. Tá, deixa ela ler a minha mão. Ele lembrava quais eram as suas sidequests. Falava qual era o status. Qual NPC tinha dado aquela sidequest pra você. Então isso era bem interessante. Eu achava bem interessante, na verdade. É um sistema que não deixa a gente tão perdido. Porque às vezes, esses games têm algumas sidequests e a gente fica meio perdido mesmo. Você não sabe... Opa! Como o Green não pegou o item, que eu não controlei ele, o item sobrou pra mim. Ah, interessante isso. Bom saber. No final teve o lado bom de tudo isso, porque eu consegui... Jogar duas vezes, né? E testar o que aconteceria se eu tivesse ou não controlado o Green. Tá. Aquele tiozinho ali vai querer batalhar. E é ele que dá o bug. O bug é... Os carinhas não conseguem batalhar se você tá muito longe deles. Então, quando vocês forem batalhar, tenta aproximar o máximo possível dos NPCs pra... Filha da mãe. Pra você não correr o risco de... O que que isso aqui faz? Pra você não correr o risco de sofrer do mesmo bug que eu sofri, beleza? Ah, faltou pouco pra conseguir vencer. Boa. Furo versus Furo. Ó, sempre chama os caras pra batalha. É a melhor opção, tá? Sendo bem honesto, eu acho a melhor opção. Vai você pra cima do cara pra batalhar. Não deixa ele vir até você. Porque se eles vêm até você... Às vezes... É, não vai dar bom aqui. Às vezes dá ruim. Por conta da... Desse bug. Ah, beleza. Tinha um Gastly aqui. Ai, ai, ai. Opa, livrei todo mundo aqui do mal. Dá um save. Opa, calma aí. Não era pra você tá com esse Pokémon aqui, mas beleza. Na época que o Red foi pra Lavander Town, só existiam 151 Pokémons. Eram 150 Pokémons da primeira edição, primeira geração. E o mil. Só. Não tinha mais nada. Então é estranho. Oh! Eu explicando aqui coisas nada a ver. Vem, monstro! Vem, monstro! Ah, meu Deus do céu! Muita gente critica, mas eu gosto do Venossauro. Eu gosto do Venossauro. Ele é muito estilo, cara. Também conhecido como Gamabunta do Ash. Vamos lá, Venossauro. Você quer aprender Petal Dance? Ahn... Cara, eu gosto muito desse ataque, sendo bem honesto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o Petal Storm. Só que é arriscado também. Tá, eu vou tirar o Lit Seed. É um ataque que eu gosto muito. Mas deixa pra lá. Nature. Não, não. Isso... Não, tô de boa. Tá, vamos aqui. Boa. Boa. E aqui também? Não, aqui já não tinha nada. Tem M41. Boa, Venossauro. Você não quer batalhar? Não? Ah, que pena. Vamos salvar. Olha lá. Sorte que eu salvei, hein? Pera aí. Sorte que eu salvei. Só que... Eu acho que vai dar ruim toda hora que a gente entrar ali. Olha lá, não vai rodar essa batalha. Cara, será que a aventura do Red vai acabar aqui por causa de um bug? Deixa eu pensar o que dá pra fazer. O ideal era que ela não quisesse me batalhar. Pera aí. Vamos fazer uma outra coisa. Shift F3. Eu vou salvar aqui no 3. Volta. Ela não vem. Caramba, velho. Não dá. Ai, ai, ai. E agora, velho? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Pokémon. Hakim. Hakim. Red Adventure. Battle Bug. Vamos ver se as pessoas conseguem resolver. Pera aí que eu já volto aqui pra não ficar segurando vocês. É, turma. Não achei. Não sei o que fazer. De verdade. Um bug maldito. Talvez tentar baixar de novo depois. Fazer alguma coisa. Nesse momento, eu não posso continuar. Não tem o que eu possa fazer pra resolver. Eu... O que eu vou fazer? Eu mesmo assim vou postar, obviamente, porque eu sei que muitos de vocês estão acompanhando a série. E vocês querem ver o final. Eu quero chegar no final, porque eu estou, além de fazendo essa série, eu estou também lendo Pokémon Adventures pra vocês. Então, é um assunto que muito me interessa. Mas eu vou contar muito com a ajuda de vocês, que é o seguinte. Comentem aí, por favor, como vocês resolveram esse problema. Se vocês sequer tiveram esse problema. Não sei se vocês baixaram de outro lugar. Se... Eu vou tentar ver se eu consigo baixar do Rei Pikachu de novo. Pra ver se tem alguma... Vou ficar chutar difícil aí, né, Fih? Meu Deus do céu. Como você é fraco, bicho. Então, voltando. Pra ver se tem alguma outra opção. Mas... Esse é um bug que me impede de continuar. Vou dar uma upada aqui nos meus Pokémons. Mas, sinceramente... Já vou até... Hoje mesmo... Começar a gravar uma nova aventura. Porque... Sabe lá, Deus? Quando alguém vai responder... Aqui pra me ajudar sobre esse bug. Se é que alguém vai responder, né? Eu queria muito terminar essa saga. Vocês não tem ideia. Que saco. É muito frustrante quando esse tipo de coisa acontece. Porque... Nossa, velho. Que saco que é enfrentar um Odish bicho. Puta, bicho chato do caralho. Pô, gela aí, ô, porra. Nossa, ela veio de novo. Ai, turma. Tô chateado. Muito. Que saco, velho. Por favor, tentem me ajudar. Se vocês encontrarem algo na internet. Eu também vou pesquisar melhor depois. Pra ver se existe alguma coisa. Alguma solução. Mas, por enquanto... Eu tô achando que... Essa vai ficar como uma Hakurum... Incompleta aqui. Infelizmente. Não vou nem me arriscar... A gravar... Uma review. Falando, ah, vale a pena jogar... Red Adventures. Depende. Se aquele bug... For... Pra todo mundo. Não estiver acontecendo só comigo. Óbvio que não vale a pena. Porque quem que quer jogar só... Um pedaço do jogo? Todo mundo que joga quer terminar. Entendeu? Se não, com a graça. Nenhuma. Então é meio bizarro isso. Tô... Frustrado, na verdade. A palavra é... Frustração. Que saco, né? Hashtag chateado. Mas eu tenho certeza que vocês vão arrumar alguma solução. Vocês sempre arrumam uma solução. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui os meus pokémons fortes pra aguentar depois, se eu conseguir voltar a jogar. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui os meus pokémons fortes pra aguentar depois, se eu conseguir voltar a jogar. Oh, Snorlax. Boa, Snorlax. Boa, garoto. Isso aí, Shams. Fica congeladinho, não, amigo. Ah, filha da mãe. Boa. Acho que ninguém tem a menor dúvida de que o Polirap é o meu melhor pokémon, né? Ninguém debate isso. Outra coisa, eu queria ver se houve o pokémon nascendo. Pra saber o que que é. Que vem. Por aí. Curioso. Na hora que eu tô com o Pikachu, só aparece essa porcaria de Odish. Agora fica aparecendo um monte de PJ. Tá tudo errado esse jogo. Não. Dá pra colocar o... Ixi, rapaz. Tá de brinque, Snorlax. Aff, velho. Tá tirando. Meu Deus do céu. Coitado do Snorlax. Ele é muito fraco. Boa. Ah, é mais pra cá. Ai, caramba. Na hora eu posso entrar na batalha, velho. Sai da batalha. Que bom que deu. Com certeza a gente ia perder. Obrigado por curar meus pokémons, enfermeira. Ô, caramba. Eu não consigo subir. Lá. Na hora que eu tô falando, velho. Isso. Fica aparecendo PJ. É a melhor coisa. Ah, não. Isso não. Uh, boa. Morreu muito cedo. Que isso. Uh. Excelente, garoto. Paralisar o Velossauro é muita maldade. Beleza. Vou curar. Porque um dos pokémons que eu mais quero upar é o Pikachu. Então, é bom curar. Vamos lá. Ah. Não, inacreditável, cara. O Otch é um monstro sagrado nesse jogo. Como que pode? Mil Bios, velho. Ah, não vou aguentar. Estão ou menos ajudando o Snorlex. Contra Otch e batalha. Vai ganhar pouca XP e passar nervoso da Corceira. Atenção! Se duvidar, o Venossauro já ficou mais forte que o Poliwraith. Não, ainda não. Tá. Vamos curar mais uma vez. Agora vamos chupar esses carinhas mais fracos. Ah, não precisava fazer essa cara. Boa, garoto. O que é isso? Nem estava faltando. Hit kill. Ah, não. Nossa, cara. O Oti é muito filha da mãe. Pra que fazer isso? Ele é muito desnecessário. Nossa, na primeira ele já paralisou o Snorlax. Deve ficar difícil, né, Snorlax? Ele realmente complica a sua vida. Você já é meio fraco. Os caras te tacam uma paralisia no primeiro... No primeiro round, velho. Boa, champs. Até que o Snorlax tá aguentando bem. Vamos lá. Vai, garoto. Para não. Isso. Vai, meu filho. Boa. 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 Eu acho que ele não aguenta terminar essa batalha, não. Tô surpreso. Fiquei 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 surpreso. Uh, boa Ah, agora o Firo vai deslanchar aqui Ah, não, Ot Isso é muito Nossa Cara, eu não me conformo com o Ot Fazendo, ô louco Um Gloom, velho, uma Gloom, né Porque era feminino ali Não sei nem se existe Gloom Macho, mas beleza Aê, o que você quer aprender Agilidade Ah Ah Não sei Eu acho que eu vou tirar Mirable Ah, filha da mãe Que Otário Tá Vou salvar Gente, eu vou tentar mais uma vez Não que alguma coisa talvez tenha mudado Mas sei lá Nunca se sabe Então vamos Opa Aqui também não é um lugar ruim pra treinar não, tá Salvar De novo Pô, dá licença Você tá tirando, né Não Bom Se vocês souberem uma solução pra esse bug Por favor Comentem aí Se não Infelizmente A aventura Vai se encerrar Por aqui Eu aguardo alguma resposta Mas enquanto isso Eu vou começar a gravar outra aventura Até breve Tore Tore Então Tore